Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Desde que eu criei esse canal, tem gente me pedindo pra fazer vídeo explodindo as coisas com bomba. Acontece que não dá pra explodir umas bombas muito fortes em casa, por isso hoje eu tô aqui na casa do meu parceiro The Master, do The Master Invenções. Beleza? Na verdade a gente não tá bem na casa dele, né? A gente tá aqui nesse terrenão baldio, do lado da casa dele. E a gente vai fazer... Fazer uns cabum, mano. É, vamos fazer... Cabumba, todas as coisas pra explodir. Vários experimentos aqui, explodindo várias coisas em super câmera lenta. Bora! Galera, nosso primeiro infelizardo do dia vai ser esse melãozinho aqui. Vai tacar aí dentro? Sim. Que isso? Colocar uma B4. Já fizemos uma incisão aqui nele. Tá achou certinho. Colocar lá no centro dele. Preparar a câmera lenta, né? Que é a cereja do bolo. A gente consegue enxergar coisas que as câmeras normais e o olho humano não conseguem enxergar com isso aqui. Bom, vou aproveitar esse solzaço nervoso. Vamos filmar 6 mil frames por segundo. 240 vezes mais lento. Nossa senhora. Nossa, um pedaço dentro da minha boca. Caramba. Que que é isso? Sobrou melão nenhum, mano. Galera, voou um pedaço dentro da minha boca. Eu cuspi, velho. Nossa senhora. Olha isso. Olha isso. Perigo, mano. Não, é um melão, né? Não é uma privada. É igual vocês explodiram lá no vídeo. Nossa, é verdade. A privada foi... Nossa senhora. Mano, voou dentro da minha boca, velho. Desacreditei. Tá gostoso? Tá, tava docinho. Mas no susto eu cuspi na hora. Vamos assistir aqui. Nossa senhora, que louco. Olha isso. Pum, deu um brilho. Nossa, mano. Cadê o pedaço que voou na minha boca? Nossa, imagina uma melancia, galera, aqui da hora. Nossa, fica louco, hein? Infelizmente a gente não tem uma melancia aqui hoje. E se esse vídeo aqui tiver quantos likes pra ter mais melancia? É, quando ela tá pequeno, vamos ser humilde. Mil likezinhos. Mil likezinhos. Próximo vídeo é a explosão de melancias. Ainda fico do lado ali, assim, ó. Nossa. Com a boca aberta. Próxima coisa que eu peguei aqui pra gente destruir vai ser... Nossa, uma Coca-Cola. Esse tipo de pavio aqui, ele queima na água. Então eu vou acender, jogar dentro da garrafa e sair correndo. Caramba, será que queima? Queima. Vamos tomar um banho. Mas não vai apagar, será não? Não, não apaga, velho. Isso aqui estoura dentro da água. Vamos lá, galera. Agora é a hora da verdade, hein? Ver se esse negócio aqui... Fiz mó propaganda falando que estoura na água. É, então, vamos ver. Eu não conheci esse negócio aí, não. Caramba. Puta, não filmou. Mentira. Tô zoando. Ah, que susto. Caramba, mano. Estourou tudo. Olha o resto da garrafa ali. Caramba, o resto do resto do resto. Como foi? Olha, bafo. Não fez tipo um clarão igual fez no melão, ó. Bom, galera, nosso próximo teste, antes do último, que vai ser animal, o último, ou pelo menos espero que seja, vai ser esse tênis velho. Eu já vi o Donk fazendo um vídeo desse no canal dele, mas não deu pra entender muito bem o que acontece, que ele filmou com a câmera lenta do celular, que filma, acho que no máximo uns 250 frames por segundo. A gente vai filmar 6 mil frames por segundo e vamos ver o que acontece aqui com... Nossa, vai ficar muito lento. Esse eu vou pôr uma faraônica, hein? É, tá com umas duas. É mais barra pesada. Vou acender lá dentro. Corre, caralho. Nossa... Tá pelgama. Ó, o resto do negócio caindo aqui. Caramba, mano. Meu tênis. Estourou tudo. Sobrou tênis nenhum. Mano, eu corri, 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 olhei a câmera lenta, não tava filmando, eu tirei o dedo do ouvido, apertei pra gravar, ainda demorou, sei lá, uns 2 segundos e explodiu. Nossa Senhora. Graças a Deus, eu deixei. Olha isso. Nossa, olha o cheiro de borracha queimada. Meu Deus, olha. Só tem a sola só. Nossa. Caramba. Olha aí, Demaster, você que é o cara das invenções, faz uma Havaiana customizada. Ô, mano, dá mesmo. Corta fora aqui, ó. Um preguinho aqui, colocava umas tiras aqui, já era. Ó, vai ficar monstro. Ah, dá pra usar ainda, hein. Porra, as minas vão pirar nisso aqui, velho. Poxa, sim. Porra, esse mulai que é estiloso, mano. Caramba, o tênis é um caseiro ainda. Nossa, tá fedendo isso. Tá, nossa. Vamos assistir isso aí, galera. Aí. Agora. Nossa. Ó. Pum. Caramba, mano. Nossa, deu pra ver a bolota de fogo, olha. Sim, destruiu o tênis. Olha, o tênis só desmembrou. Olha, percebe que, tipo, deu meio que uma cortada, porque saiu primeiro um fogo pelos pedaços do tênis. Desintegrou ele, né? Tipo, umas partes sumiram. Nossa senhora. Caramba, mano. Nossa, que explosão sinistra. Que louco, que louco. Ó lá, solinha. Meu Deus. Depois a sola saiu, depois de um tempão. Sim. Ela sai do meio da fumaça. Não, eu tava filmando ali de trás, depois, uns 10 minutos depois da explosão, caiu uns pedaços. É, tava caindo ainda. Galera, essa parte ficou sem áudio, então eu vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu. A gente cavou um buraco fundo com uma pá de aproximadamente meio metro de profundidade. Colocamos um cano, cobrimos o buraco, prensamos bem a terra e puxamos o cano. Então ficou só um buraco bem fininho e fundo na terra. Vamos lá, galera. Essa gente vai filmar 1.500 frames por segundo. Espero muito que não comece a chover nos próximos dois minutos. Caramba! Olha o barulho que fez. Eu achei que ia, tipo, voar muita terra pra cima. Eu achei que, tipo, ia destroçar tudo os negócios. Fazer uma cratera no chão. É, talvez com o treme-terra faria isso. É, com o treme-terra. É, mesmo assim, foi forte o negócio. Foi. E essa faraônica é como se fosse uma B12. O negócio é... São 12 gramas de pólvora, não é? Também uma bombinha mequetrefe. É, então... Treme-terra acho que mexe esse negócio inteiro. Galera, hoje vai começar a cair o mundo. Não vai dar tempo da gente comprar um treme-terra que não tinha na lojinha que a gente foi aqui do lado. Vai ficar pro próximo vídeo. A gente ainda pode fazer mais vários vídeos explodindo várias coisas. Já temos uma melancia, treme-terra no chão. Coloca aqui nos comentários mais ideias de coisas pra explodir com bombas em super câmera lenta. E é isso. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.